RIA STUDIA 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 RIA 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 em relação ao indignado, ele conhece que se ajuda a uma pessoa mais simples. Então foi a questão. Um ano de ano que você tem um envido o objetivo de um envido. E de novo uma avião do objetivo de um envido de um envido? No envido oền não envido o risco de um envido. Então, isso se chama a verdadeira para um envido por um envido. Um grande é o que você achou, o que é que você achou, o que você achou, quer dizer, que você achou, o que você achou, o que você achou. Em 30% de vega o risco de contribuir com a situação, parazelar o risco de exibir o risco de exibir. Para fazer 60% de exibir o risco de exibir, a respeitar o risco de exibir o risco de exibir. Depois dele, a gente tem uma coisa de exibir, mas também tem um problema, Então a gente vai ter um dos anos de segurança, para não ter mais cura de segurança. Para não ter mais cura de segurança, não tem que ter mais cura de segurança. Então ele era mais parecido em que isso era o que ele era. Ele podia ser uma pesquisa e se transformou a região de saúde, como o uso de saúde e o uso de saúde, ele era um bom e o uso. Ele, quando ele estava me perguntando a minha vida, ele estava em um bom de condom, ele era o que era feito, eu queria dizer que ele estava estava em um bom. em vôo em torno a 2, 2, 3, 4. Antes da minha visão, eu só lhe disse que estava a fazer a prevenção. Depois disso, ele estava a organização da Lei de Goal, em torno a 9, 8, 8, 8, 8. Por isso, como eu estava aqui, eu estava a infecção. Nós fizemos a mais 8, 8, 8, 9 e 8, 8, 9 e 8, 11, 9 e 12. E ela disse a 9 e 10, 11 e 12. que esse tipo de administração tem que serão Então é importante o que cities desenvolvem, para que você se conheça Comprovido, alguns são a próxima Bom dia, senhoras e senhores, para que você fale, Obrigado, pela qual é a sua pergunta O que a gente deve ficar aqui? ób oub Eu acho que isso em 41, você pode tomar o canal para a hora de fazer uma questão sobre a estrutura da pandemia, a gente vai ter feito um ensino mônica de reduzido, mas ela tem que, primeiro ela traz, então é um primeiro programa, que você pode fazer então um segundo termo de reduzido por último ano, então ele está fazendo o ensino mônica de reduzido, então ele vai ter feito para a estrutura de reduzidão, então ele vai ter um segundo segundo teste, pois o ponto de enquanto foi fechado, tem que fazer uma história para a estrutura de reduzido, E aí, eu gostei, eu gostei, 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 gostei. Mas esse tipo de aprendizado ao longo da minha vida, não é muito importante. temos que entender que é muito importante, como a América, Canadá e Austrália, e ela é muito importante. Eu não acho que eu não sou uma questão de ver, mas ele tem a verdadeira questão de terrestre. Não é uma coisa que eu acho que eu também acho que é um projeto que foi no momento de ver com o governo em relação ao governo com o projeto de Agenho Embrador. Então para o projeto de vida, de fato da minha vida é um projeto e não tinha feito um projeto e a gente já conheceu a prevenção do seu programa. Então, a prevenção é o programa que a gente não conhece o sexo, mas o sexo, mas a mãe, a mãe, a mãe, a mãe, a mãe, a mãe. A prevenção é o programa atual e o trabalho, Mas o que está acontecendo é assim, vamos lá, mas é só que é um bom, porque a gente já está aqui, e a gente está aqui, mas eu não estou falando de uma pessoa, mas não estou falando do que é isso, e eu acho que não estou falando o que é isso. Então, o que você está começando a fazer a vida é uma pessoa que está perdendo a vida da vida, e aí eu acho que não estou falando do que aquilo é o que é é então, não estou falando do que o que é isso, A gente tem que fazer isso, então tem que ser mais claro. Meu exame é muito importante. Então é muito importante, mas não é muito importante, mas não é tão importante. Isso é muito importante, mas não é mais importante porque a gente tem que fazer isso. Então, o que você fez a sua informação, o que tuas bem-vindo? em procurar o sistema de utilização como o sistema, o sistema de utilizando o sistema de utilização underground. Tá mencionado o sistema de utilização do sistema. Deve ser utilizado o sistema de utilização中國 europeu 훗. O sistema de utilização e utilização dialuja no Annie. A economy de utilização do sistema inúmero. É uma pergunta, euまり que eu falei que o sistema de utilização é a arma. Vamos ao passo a passo a passo. Não é um problema. O que é? Não é um problema. Não é um problema. O que você acha que a pessoa tem um problema, é um problema. Obrigado. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. no momento em relação a vírus esclare o vírus por meio que esclare o vírus ele tornou o bás 이렇게 semestre isso foi a verdadeira da crença da vida enquanto o vírus trabalhava dentro das vírus mas como o vírus combate se divide a كان o vírus ou se entenda a vírus está sendo infectado está aí a vírus eleva a vírus e aí eleva o vírus feito o vírus o vírus Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. 10 anos a convosição no exército. A vio que marcou esse movimento com os projetos. Não, não. Ei, ele não conseguiu. Você disse que você não conseguiu fazer essa查? Você não conseguiu fazer essahouse. Ele não conseguiu. Uma coisa para levar aquele gogão. Do people not walk around and ask for help? As consultas foram há atéados, aconselton, a gente não põe a ologa, porque a gente vê que isso. Mas existem muitas pessoas. Por isso, não há problemas questionados. Emagremos, vamos lá para o seu trabalho. Emagremos, por isso, a gente tem que comprar. Assim é algo que dá. Não tem nada que se lembrar. O caminho que o problema custe é a fazer. Quando eles falaram com isso. Ele disse que ele fez um problema. Há então... Quando ele disse que ele falou no momento, ele disse que ele fala no momento, ele disse que ele falou que ele ia a a sociedade. Ele disse que ele disse que ele saiu no momento. Ele disse que ele não tinha sido. Ele disse que ele não tinha problema. Agora, a questão daopherlas no caso é os problemas, e as a pessoa é o que não pode ser causado. Mas isso é muito diferente, a questão da goinga para a doença, ou seja, a temperatura, o temperamento, criação, isso é a semsptomia. A gente se pode ser bem tímidos, porque o problema é que tudo estava só. Não existe essa situação. Não existe isso, porque a gente não vai fazer isso. Aí você não vai fazer isso, o caso dele, não vá compartilhar a consulta. Você viu esse trabalho com o Ministro da Ciiiiioya? Sim, não existe isso. Não existe, não existe isso. Deveu um a consulta. liga 4,5,8 metros, o Ministro da C Gentilweza dos 2 metros, não existe isso, porque não existe sozinha. da gente já chega agora, digamos, não há mais dinheirozinho, até que o cliente se lhe dá um pra cá, então ela vai pro disconnected e ele vai terпов israelilmente, mas ela só vai para consultar o caso, não vai falar por exemplo do consultor. Atenu, você pode consultor e se vê? O que é o caso, a dica pergunta, o que é o caso? Atenu, a dica o que você está naquela verdadeira, tem um bom trabalho é segundo capítulo, não vai falar com a dica. O que é? Por isso que eu falo, o que faz o que você está naquela relação, tem um bom, é o que eu falo, tem um bom humorado, Mas ouvindo tudo para se falar ou está? Matiu, é aqui que ECU está a conversa, Luiz. Tudo pode dizer que uma pessoa nessunidade está normalmente proibida. Diga, o nome é Gismet? É um relaxado, não é uma pessoaOMA, mas não quer dizer que ativa a오a. O que tem que ver isso? A mamãe está aqui em direção e essa flecora, a teatro e a poeta, o aparelho. O que pode fazer parte de cima? O que você vê que você está aqui, E com isso... Muita parte do movimento, então eu escrevi que você achou, então eu fiz aqui o vídeo, esse vídeo está te perguntando... Ele kazou assim, então ficará com o dinheiro para você, eu vou sentir em um momento, que eu vim aqui, eu vou fazer alguma coisa, eu vou falar é isso, eu vou fazer isso, eu vou fazer essa fotografia, então eu vou falar, você vai falar, Uma exótica é possível, também o aspecto da doença, mas ela não tem o acesso à doença infecção. Então, ele primeiro tem uma vez que ele estava a uma doença. Eu não tive um exemplo de fazer isso, como a doença infecção, a doença infecção e a gente fez essa 짮ada melhor onde se ajudou a fazer isso. Então, as pessoas que estão sendo utilizadas no domatológico e no salão do domatório, no salão do domatório, no salão do domatório. Então, as pessoas que estão sendo utilizadas no procedimento. Então, o que é isso? Então, o que é isso? O que você quer dizer, nós temos que ser tratados por uma pandemia, mas não é o que você quer dizer, mas não é o que é que vocês podem fazer. Então, vamos lá, vamos lá. Bom, vamos lá, vamos lá. Estou aqui, vamos lá. A gente vai lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. No caso, não conseguiu. Não conseguiu. Você já não conseguiu. No caso, não conseguiu. Isso está aqui. Sim. Não conseguiu. E aí, o que é que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? E aí, o que a gente tem que fazer isso? Mas por isso tudo isso tem não que ele vai garantir. Ele tem que garantir a gente, mas não que ele vai ter. Mas ele tem que garantir a gente. O que é o MDM? O MDM, a sua posição. O MDM, é o seu posicionamento. O MDM, um bom trabalho. O MDM, o seu papel é capaz de ter uma apresentação. O MDM, o seu papel é muito diferente. O MDM, a sua posição, seu trabalho. O MDM é muito importante. O MDM, o seu papel é muito especial para a gente. O meu papel é muito importante. Você não pode fazer nada que não seja nada. Hoje eu não sei, agora eu falo. Você não pode fazer um estomato como uma Hepatria da Estomania. Eu não sei, mas eu tenho um dia para que o senhor tinha. Estamos aqui com uma pesquisa, não há algum раза de technical? Você não pode assim? Eu falo agora regular monitor. Você lembra. Então, eu gostaria de agradecer a todos vocês. de-seando a sessão. O instrumento vem com a processionado, aoнитivo de-seando o tratamento de-seando. Por isso que eu gostei do curso, e eu gostei do que compartilhei com ele, como eu gostei do que ele gostei, agora a gente gostei do que a tínometro. E a gente gostei do que, de-seando. É isso aí que eu acho que você gostei para acompanhar por um esterilizador, como eu gostei do que ele gostei de fazer um esterilizador, por um esterilizador, Então tudo bem, quando o senno do SUS abenvo, que tem o senhor que se tornou um médico. Senghou um médico, quando o senhor teve um médico e a um médico, tem um médico- Psalman. Eu acho que o senhor sabe que nós pegamos, mas ele é uma questão de saneamento. Ele era uma mulher que se tornou com o paciente. Então o dia quer vier. Mas o senhor não disse que nunca quero saber? Ele disse que no senhor não era. Mas o vídeo está bem, é a minha opinião, é o que se trata de usar o sistema. Por favor, o que você quer saber se fossem interessantes, se fossem interessantes, se fossem interessantes, se fossem interessantes, se fossem interessantes. Se fossem interessantes, se fossem interessantes. Vamos lá. O que é isso? Seus amigos que estão nos funcionando, não nos funcionam. O que estamos falando? O que está acontecendo? Como você está? Como você está? Você tem a sua vida? Como é? Como você está? Eu estou fazendo a minha vida. Sim. Sim. Returning into the ground. He is feathered. So you can take it off. And Samuels comes with his glasses. With his glasses, who can you tell us? Yes, sir. But I'm sure he has the reed orientalist. I know he has the reed orientalist. He knows he has the reed orientalist, but he has the reed orientalist. The first level of the values of the ground, Mas o que você acha que é um problema? Não é um problema, mas não é um problema. O que você acha que é a cultura? Você acha que é um problema? Não é um problema. Eu acho que é um problema. Eu gostaria de falar sobre isso. Eu acho que é muito importante, mas não é muito importante, mas não é muito importante, mas não é muito importante. essa é a igualdade. Ou seja, você gostaria que você gostaria, mas eu gostaria muito do que você gostaria e gostaria e a oferta é a igualdade. Mas por que eles gostaria que o país não conseguisse, primeiro, o nosso governo era ganante. Elos também não gostaria, mas eu não gosto disso, de ser uma sociedade. Essa situação foi uma educação Eu falo como o processo, mas eu não acredito que o problema é que o problema é que o problema foi que eu falo. Eu falo que o problema é que eu não acredito. Os dados são feitos que não conseguem. Para que os dados são feitos que não conseguem se apresentar, não conseguem. ao lado da Fihiro da Fihiro na Fihiro, no plano de formação que oficia às para ajeitosa da Fihiro, no plano de aflige que desigado na Fihiro, no plano de formamento que desse tipo de risco estava localizado. Deu a medida que nós vamos, o que nós vamos, o que Deus estava a fazer isso? No plano de formato da Fihiro, que é que era para ajeitosa, mas o que era realmente? Sim, tanto que o... Como o corpo se tornou com um recurso de certo instrumento, não se tornou a narcotismo. A questão de fazer isso, é que nós vamos ter a questão do corpo. Por quê? Eu estou quase com a homosexuólico. e o caso tem a que a gente precisa se juntar a uma das outras coisas, mas o que você vai fazer é o que é a pessoa que vai ficar com um tipo de hipólocas, porque ele vai fazer um tipo de hipólocas, então ela vai ver com um tipo de hipólocas, mas também é um tipo de hipólocas, Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Obrigado. 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 Paragula. ... A gente não se tornou a maior parte da direção, e a gente não se tornou. Os Estados Unidos estão sendo rome. A gente não tem que fazer isso. A gente não tem que fazer isso, não tem que fazer isso. A gente não tem que fazer isso. A gente não tem que fazer isso. ele escreveu a PH, ele se informou que ele perdia fra-se, isso era real. Ou depois do teste, que ela conseguia com essa coisa, mas quando você pensou que você também um pequeno, ela não sabe que ele estava nisso que te comentou. Mas também há um tratado de cuidar de se fazer as fins de 30 paraíbal. A gente tem que me sentar aqui, mas o pecado não é profundo de tudo, mas a gente tem que se ajustar, não é preciso. Eu estou dizendo que eu estou falando de 2ª, não posso dizer. Eu não gostaria de dar 4ª, mas então eu gostaria de dar 3ª. Então, eu gostaria que eu já gostaria de receber ajuda de um serviço. Obrigado, droga eu. Então, eu vou falar sobre isso. Eu estou fazendo uma dose de diagnóstica do dia, porque eu estou falando de um dia, pois o dia é um dia de quem está chegando, eu estou falando aqui do dia, o dia que está fazendo o dia em dia, eu estou dizendo que o dia estava fazendo isso. Mas isso não é um dia de dia, mas eu não sei se eu gostei de que o dia O paciente vai com nada para levar para sempre, Asi que o paciente vai baixar com 2 paixas, A weirdo, o paciente vai insertar com uma doença. Asi que a paciente vai virar soplia no meio que ela disse, Na primeira, a primeira, não é. Isso é uma doença, a primeira. É uma doença terrena, o paciente vai virar infecimento. Então você não vai virar Sheijia polodroidea, para um estilo sombre, os os maus têm medigament, que os examinem sagte que os examinem no contrário力 foi fechado à haben, mas eu falo com esse tipo de medicamento, mas ele também falo, ele está dando um啦, mas o uso do estado é deficiente. Bem, já que esse ano vai ter a sido of course, você está dando esse tipo de exercício, o que eu falo com ele, você pode ter a sua parte de consumo do paciente, mas ele vai fazer isso, Basicamente, é uma maneira que o governo vai ter frente a este governo. O governo è comprovado? É, no qual está sendo o federal, é o diagnóstico do governo. E, no, o governo de Glennon, é o governo do governo global e o governo é o governo para o OJ. E a gente faz cometer, mas mantém no momento para que tudo isso. A festa do com o governo regionista, e isso adorou ao longo daquela cidade, não era comercial por zona rádio, então a área de concentração, tá em torno a área muito obrigada, e como o movimento normalmente no paro atento, eles eram a necessidade de fazer a formação, e os jogadores não precisavam em Düros, tem uma área de direção da região, mas com a área de direita real, Então, quando tähän é, a independência do mercado de cuidadoso, oculta a história da cidade de memory. Então, agora, a ver que eles estão lá, vamos under a proposta. Mas vamos para a minha coluna, mas na minha opinião, que é o que a gente não consegue fazer. O que é a minha opinião? Mas acho que é isso. A gente não conseguiu fazer o tipo de aprendizagem. Não tem como fazer a gente. A gente não conseguiu se tornar mais informado. Não, mas, não tem o que a gente se repara. Mas ele não sabe. Não, não sabe. Eu não sei. Não há ninguém mais informado, mas nunca é interesse, mas a gente tem que tomar uma nova empresa, a gente tem que irá nesta altura ou não estará com a 2ª micro-aubtobús. A gente tem que ter de acordo com a radio, a gente tem que irá a um grupo de equipe, a gente tem que irá a um grupo de equipe, é isso aí, é isso aí que você escreveu. O que é isso aí? É isso aí, mas não é? É isso aí, enfim. Eu tenho que ver com a gente, por exemplo, a gente tem que ver com a gente. Eu vou falar sobre isso aqui. Eu falei sobre isso, como é o projeto do serviço. Você já falou sobre isso. Eu acho que ele estava num negócio aqui, aqui temos aqui. Eles estão no mercado. Então, eu não posso falar sobre isso. mas também no próprio processo, em relação aos outros, mas não tem mais qual a importância, não pode ter mais infecção. Mas a gente viu como a mobilidade, quem tem todo o processo de mobilidade, que a gente tem um problema para o processo, que a gente tem muita gente para fazer isso, mas não tem muita gente para fazer isso. Em verdade, um teste de serviço. Então, ele também entende o serviço de serviço direito. Por que ele disse que ele estava em um serviço de serviço de serviço. Cam tears de serviço, mas, os palco. O que é o que é o que é o que é? Eu tenho a possibilita que os senhores não sentem. Jirei e o direto da internet, que estou com vocês achando melhor. Oi, Luiz? Quem está agora? Oi? Estou conversando. Alguma a faculdade? Oi, beleza? De acordo com a gente lá, eu as espiúr. Está na nossa criança, a cara está nos dois anos atrás. Espírus. O que é? Entrou que o que o que lhe está fazendo é que a gente tem o que pode passar, mas a gente só tinha dificuldade de criar um pouco. Como é que o que o que lhe está fazendo é que a gente tenha sido memorized? É o seguinte, acho que a gente não está sobre a primeira vez. Gostaria? Me – olhada. Como eu vou falar, do que eu gostaria de dizer que o que eu gostaria de sobre a sua Mitúm do projeto Um do projeto, agora eu acho que nós temos que discutir o processo de trabalho de saúde ao longo do passado pocado. sem parântate a capacidade de diagnóstico de saúde. Eu tenho que dizer isso aqui dentro do número 5. A razão é a que você está fazendo o número do número 2. A gente está fazendo o número 2, porque o número 2 não sabe. Isso também está formando o número 3, e ele vai dar o número 2, porque ela vai dar o número de diagnóstico. no caso do que nos dará. Ele vai dar uma doença, sim, e é isso mesmo. Um dia, o que ele está comendo a ser uma doença. E esse é um caso de um caso, ele vai virar uma doença. Ele vai virar uma doença, ele vai virar uma doença. Ele vai virar uma doença, uma consulta à centro de consulta. A gente vai virar uma doença para a vida. Então, ele vai virar sobre isso. Então, vamos, vamos, vamos. Mas vamos, vamos. Você deixa o seu álcool. Obrigado. Esse é o seu cu서ma do tracoicском sentimento, funciona diludinho, ele usa a 43D daqui entre que ele faz um um adequado ou dentro dele. Ele corresponde à representações DOCH instigando que olimpou o diagnóstico também visualizando da imunemento-bootting. Soil este existe iluna alienação do evento sem presente. Pessoam dizer ou seja, ele pode afirmar докумtechnicas pista, Umanto mais que você pode mostrar que o problema é que ele não se tornou. Então, o que é o que é o que é o que é? Então, ele está em seguida Então, ele começou a confirmar que o diagnóstico de diagnóstico. Ele começou a transformar a diagnóstico. Você sabe como se sabe, como se sabe, pode ser um processo mundial Escreva a minha consultoria e não deve ser dado'em ao médico Essa é a primeira vez que eu vou tirar o médico isclam essa lua, e aí eu vou te dar lá Olá, Gizmiand Olá, Gizmiang Eu quero dizer que a primeira, eu quero dizer que a primeira é a Dalyan de Didina Gadish o que a gente sabe. Não é o que você está fazendo, mas não é o que você está fazendo. eu simplesmente quero dizer que os carriores estão sendo depois de um serviço, um mundo livre o dinheiro é muito bom, que eles simberem. Que a gente ainda se posiciona, não se derrinte se apresenta na pérdida, não se pergulhar como o seu serviço, ou o seu negócio, os carriores são que os carri pushingiam a sistema, a se pergulhar o dinheiro. Obrigado por assistir. A primeira vez não se abriu, mas há menos de 100 mil reais a sua família com uma pessoa com uma família, mas isso é um número de trabalho para a família, então você espera a sua família, para a família. Vamos lá, tudo bem, é bom, mas o problema é que não vai ser o problema é que você vai ter que me ajudar a te dar uma criação e eu vou te ajudar a te ajudar a te ajudar a te ajudar a te ajudar Por tanto, quando você está a desolation e se torne, você tem que ver com isso, você tem que ver que o vírus é grande, não é resistente. Não é isso, mas você não consegue, mas não é? Mas você não tem que ver que o vírus é grande, não é? Não é? Porque o vírus é grande, com a concentração, mas ele não tem que ver com isso. Então, a vírus é essa biologia, mas isso é uma questão de que a gente vai no finalizar a vírus. E aí, o que a gente vai fazer isso? Mas isso é que o problema é que a gente retou o impacto e virus é por quê? Então, você vê que o virus é a primeira coisa, que você vê que o virus é a primeira vez. Ressiz e larbeiten que o virus é a primeira vez. Na mesma forma, você vê que o que você vê que o virus é a primeira vez, que a temperatura é só que o acríe é calorificada, se encaja. This temperature é desinfektante, porque a 싶ado o que questiona é química, o seu gliófio é calorificado, essa é a melhoreção decessionaria. dá um pulso de suporte a gente. No entanto, ele está chegando a gente para a gente. Quem sabe é o número de sangros. O número de sangros e o número número de sangros são de sangros e ativos de sangros, até que o número de sangros e sangros são ou de sangros e de sangros. Especialmente o número 3, não é o número de sangros e de sangros, é uma parte do seu grupo, de sangros sonhos, que chegam lá dentro da minha cidade, Assim, o paciente recebeu, como uma outra a сказала, não vai ser trabalhada. O paciente foi gerado. Então, vocês estão respondendo a minha saúde. você vai levar? Essa é a maneira deste diagnóstico. Então, você vai leva? Você vai ver? Eu vou tratar. Você vai levar? Você vai levar? Você vai dar o paciente. Você vai trabalhar? Então você vai receber o paciente. Aqui você vai pessoa, você vai fazer o paciente. Então, você vai Mountain Rider. Você vai levar? Você vai levar a manutenção. Então, ela vai levar? Você vai levar? Então essas pessoas não são muito fechadas. Então vocês vão acontecer. Aqui vocês vão. Vamos, vamos, então, vamos, aqui. Vamos, vamos. Vamos. ... ... ... ... às vezes, eu era Maria Nossa Senhora. Ele queria dizer, você diz, você diz antes que você diz que days andas, ele ficou com os cairos e os cairos estavam me. E você diz que às minhas famílias, não existe os salões, não existe muito mais em casa, a informação que você gostou. Você gostou de dizer o que você gostou. Você gostou de dizer que você gostou. Sim, o que é? Eu não sei, o que a gente pode ser infectados. Mas isso é um problema. No ano passado, hoje em dia, o período de primeira fase, a fase de vírus, o período de período que a gente não tem a dor. Mas isso é um problema. Eu não posso dizer que O que você acha que é um tipo de manipulação, que é um tipo de manipulação. O que você acha que é um tipo de manipulação? É um tipo de manipulação. como se devem dizer que... Eu fiz um novo passo a passo, se aprende a ter um certo apoio Em seguida, eu vou deixar todo o sistema de remédio final, um certo apoio do exercício e treinado. Obrigado por assistir. uma vez que a gente precisa saber a какая-te alguma coisa já está ligando, é que todos os dias, não é um Shopping, diferente. O que o país precisa ir com o bifo, não tem que serão no dia inteiro. Você deve ter com o bifo de qualquer um grupo que o bifo. Falei... Eu estou gostando de ver conosco, com um evento potencial deёruz a sua organização para o pessoal do programa. Elas são pesaderas precisas do esquema, Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir.